E hoje tu quer encostar, mas vai tu não encostar Joga esse hit no ouvido da bitch, pode ter certeza que ela vai te apar Quando eu ligado eu tô rindo, quero me caster e me unir Sobe com o pousado, não faz o que eu faço, vou na quebrada, é de japonês Jogo contra a camisa, as bitch querem o japonês Estilo e a coisa, as mina se lembuza, cola e voada pode te sentir Minha um divo, tu fica em choco, lá no camarão, na camurata e fó Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo E no estilo cheilão, sei que sua brisa vai longe Cucu já bolula com cante, vamos revoar lá pro monte Monte e fude, não vai fugir de mim Monte e fude, não vai fugir de mim Eu tô de Rolex, folgando duplex, a mina pousada na minha Juliette Escuta esse nome, caso do tsunami, eu mesmo que faço rabão foi meu nome Na Góia tá interessante, é só remoada distante Eu sei escolaxe, colei no mochacho, farra, garante, daí puta de mão E hoje tu quer encostar, mas vai tu não vai constar Joga esse ente no ouvido da bitch, pode ter certeza que ela vai chapar Mano, ligado, doim, quero meu cachê e doim Só bico pousado, não faz o que eu passo, vovô na quebrada, é de Zambuim Jogo contra a camisa, as bitch quero o japonês Estilo e acusas, mena, se lambuzan, cola e voada, pode ter certeza Pião de evo, tu pica em choco, lá no camarão, na camura de pó Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Sayonara, arigato, tu vem jogando o bobo de um bobo Tchau, tchau.